Fala galera, beleza? Da minha coleção Zega aqui trazendo mais um review aqui pra vocês Bom galera, eu tô falando com essa voz assim, tentando né, ser engraçado, mas não Ao mesmo tempo pessoal, trazendo um review aqui dessa estátua aqui né, do Brolin pessoal Kakaroto Enfim, essa figura aqui do Brolin é uma das melhores figuras de Dragon Ball né, de DBZ que eu tenho aqui na minha coleção Então galera, sem mais relação, bora pro vídeo Bom pessoal, essa figura aqui do Brolin é uma estátua Mas galera, essa aqui foi a primeira estátua que eu consegui dessa coleção aqui de Dragon Ball né No caso essa coleção de estátuas né Essa estátua do Brolin aqui por sinal É de uma coleção que eu acho que eu tenho o verso da cartela ainda Pior que eu acho que eu não tenho Eu joguei fora Pra dar barato aqui no meu quarto Mas se eu tivesse pessoal, essa coleção aqui é dessa mesma coleção aqui desse Vedita ó Se vocês quiserem review do Vedita, comenta aí, eu quero review do Vedita Side in Deus Que é isso daqui Se quiserem review é só comentar, hashtag review do Vedita Beleza Mas enfim Esse Brolin foi o primeiro dessa coleção que eu consegui Beleza É a melhor versão do Brolin pra mim porque essa versão aqui, galerinha Olha só Vou focar aqui a câmera Mano Galera, olha as escatrizes dele pessoal Eu ainda não vi a saga do Brolin ou o filme que é canônico do Brolin ou não Mas eu quero muito ver pessoal Porque olha as escatrizes desse camarada Galera, olha só As escatrizes estão em alto relevo Não sei se vocês estão conseguindo ver O cara é muito bruto pessoal O cara é muito bruto Não é à toa que o Cacaroto né Teve que fazer um monte de coisa lá pra deter o Brolin Enfim Ele levou um trabalho pra ele matar o Brolin Enfim Mano, ele não tem pintura nos olhos Mas eu acho isso que fizeram muito bom Porque ele nessa versão super dele né Versão cabelo assim verde já né Já deveria tá né Cheio de raiva né Pelo Cacaroto Enfim Aqui o A parte da armadura dele né Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui pessoal Eu fiquei sabendo de acordo com um amigo meu Que é a orelha De um melhor amigo do Brolin Eu pensava que era um saiote não É a orelha de um amigo do Brolin E eu não tô nem zoando É só vocês verem em Dragon Ball né Pra quem não vê Dragon Ball Não vai saber Mas eu vou chegar nessa parte ainda Ainda tô na saga do Frieza pessoal Tô vendo um monte de coisa ao mesmo tempo Galera, agora eu vou trazer aqui pra comparar Pra vocês terem uma noção de tamanho Eu vou botar ele aqui assim Comparar aqui com Homem-Aranha Né Que é uma figura básica E vou comparar com esse Vedita aqui ó Que eu tenho na minha coleção Que é como se fosse da coleção da alavanquinha Mas ao mesmo tempo não né Galera Ó Dá um conselho pra vocês Se vocês querem ter um Brolin Que não é da coleção da alavanquinha Compre esse aqui pessoal Porque esse daqui Pra um colecionador só Deixar na coleção é muito bom Galera, esse Brolin aqui É o melhor Brolin Que já foi feito bootleg E acredita se fizer bootleg Não é o original Mas valeu totalmente a pena E olha Não Vou ser obrigado a fazer isso aqui Mano, olha o tamanho dele Perto do Desse Vedita Velho O tamanho dele fica Fica praticamente Vai me deixar o Vedita aqui em pé Mano, o tamanho dele fica absurdo Perto desse Vedita Essa pose aqui que eu fiz Pessoas, se liga só É galera Esse Vedita aqui ia sofrer Perto do Brolin Se fosse o Vedita à base Ia sofrer Mas enfim pessoal O review do Brolin vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Né Desse review Se você gostou Dá aquele bala no like Beleza Compartilha com seus amigos Que gostam do universo geek Dragon Ball One Piece Marvel DC Comics Tudo aí Beleza Eu vou fazer ainda futuramente Ó Eu fiz aquela saga do Brolin Ainda tá canônica Tá pessoal E depois da saga do Brolin Vai ter a saga do céu Que já tá até em produção Spoiler já tá até em produção E eu não vou dar prazo Né Porque eu tô estudando muito Beleza Mas logo logo De repente tá o trailer aí Com a data Beleza Eu desejo a todos um Ótimo dia Fiquem com Deus E até a próxima Falou Ótimo dia